Música No 37 nós temos um Volkswagen Goer, 2006, modelo 2007, tem oferta de 4.700, senhores, 4.700, 4.700 Quanto mais eu tenho 4.900, 4.900, 4.900, 5.100, 5.100, 5.100, 5.100, 5.100, quanto mais eu tenho 5.100, 5.100, 5.100, 1, 5.100, 2, 5.100, vendido online Lote 39, nós temos um Chevrolet Agileiro 2011, modelo 2011, tem oferta de 13.500, 13.500, 13.500, tenho 14, 14.500, 14.500, e quanto mais eu tenho 14.500, 14.500, tenho 15, 15.500, 15.500 online também 15.500, oferta online, 15.500, 15.500, 15.500, oferta online, se eu tenho 15.500, 15.500, senhores, eu tenho, vou vender 15.500, uma, 15.500 online, duas, 15.500, vendido 15.500, do equipamento Lote número 47, nós temos um GM Classic, ele é no 2007, modelo 2008, tem já oferta.. Os professores de Classique têm o 6.300 e vou vender. 6.300 está autorizado na venda. 6.300, uma. 6.300, 6.500, 6.500, 6.700, 6.700, 6.700, 6.700, 6.700, uma. 6.700, duas. 6.900 é oferta online. 6.900 é oferta online, isso eu tenho 6.900. 6.900, 6.900, 6.900, uma, 7.100, 7.100, 7.100, tem pelo Classique, senhores, eu tenho 7.100, 7.100, 7.100, 7.100, duas, 7.100, oferta. 7.500, 10.500, 10.500, 10.500, 10.500, 10.500 eu tenho 11, 11.500, 11.500, 11.500 eu tenho 12, 12.000 pelo Centra, 12.000. 12.000 eu tenho uma oferta, 12.000, 12.000, 12.000, 12.000, 12.000 eu tenho pelo Centra, 12.500 online. Pode ser 13.000, 13.000, 13.000, 13.000 também entrou online. 13.500, agora eu tenho 13.500, 13.500, 13.500, 13.500 é o lance. Alguém mais tem 13 no Centra? 13.500, uma. 13.500, duas. 13.500, sua oferta. Na sequência do lado 53, tem um GMS10, Advantage, 910, S10, do lado 53, eu tenho uma oferta de 20.000, 21. 21 eu tenho uma oferta na S10, tenho 21.500, 21.500, o lance na camioneta tem 21.500, 21.500, 21.500, 21.500, 21.500, 21.500. 22.000, 22.000 pela S10 eu tenho 22.000, 22.500, 22.500 eu lanço na S10, tenho 22.500, 23.000 eu tenho agora pela S10, 23.000, 23.000 eu lanço 23.000, 23.000, senhores. Alguém mais tem interesse? 23.500, 23.500 eu lanço 23.500, 23.500, 23.500, 23.500, 24.000 pela camioneta eu tenho 24.000, 24.000 eu lanço 24.000. 24.000, alguém mais? 500, 24.500, 25.000, 25.000, 25.000 eu tenho na S10 agora presencial eu tenho 25, 25, 25, 25, 25, 25.000, uma, 25.000, duas, 25.000, sua oferta. 25.000, uma, 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 25.000, uma Eu tenho autorizado a venda. Alguém mais sem interesse? 21 mil. Uma. 21 mil. Duas. 21 mil. Vendido online. Oferta na esporteide para 50 mil. 50 mil. Vamos começar com 50. 50 mil eu tenho 51. 51 na esporteide eu tenho 51 mil. 51 e 500. 52. 52 eu tenho 500. 53. 53 eu tenho agora 53. 53, 53, 500. 54. 54 eu tenho alguma oferta na esporteide. 54 mil. 54, 54. 54 mil eu tenho alguma oferta. Tenho 54. 54, 54, 54. 54 mil eu tenho. Se eu quiser alguém mais sem interesse nessa esporteide. 54, 54. Vamos para 55. 55 eu tenho 55. 55 eu tenho agora. Estou autorizado a venda por 55. 55, 55, 55. 55, 55 mil, senhores. Alguém mais? 55 mil. Uma. 55 mil. Duas. 55 mil. sofreram. 55, 55, 53, 500. A sequência do lote 60. Um GM Corsa Classic 2003, modelo 2004. Corsa, lote 60. Tem uma oferta nesse Corsa. 3.200 eu tenho autorizado a venda Alguém mais tem interesse? 3.200 uma 3.400 3.400 3.400 agora eu tenho pelo Classic 3.400 3.400 uma 3.400 600 3.600 3.600 eu lanço no Classic 3.600 3.600 uma 3.600 duas 3.600 Sofa O nosso lote do 68 é o Renault Sandero 2008, 2009 Sandero, lote 68, eu tenho uma oferta no Sandero Para 9.500 9.500 Eu tenho uma oferta no Sandero, eu tenho 9.500 9.500, 9.500 9.500 eu tenho uma oferta no Sandero, eu tenho 9.500 9.500, 9.500 9.500 eu tenho uma oferta no Sandero, eu tenho 9.500 9.500 eu tenho Preciso subir mais uma oferta nesse Sandero Senhores, eu tenho 9.500 9.500 eu posso pegar a oferta de 200 reais Nesse Sandero, eu tenho 9.500 9.500, 9.500 9.500 eu tenho uma oferta no Sandero, eu tenho 9.500 9.500, 9.500 9.500 eu tenho uma oferta no Sandero, eu tenho É um lance condicional. Alguém mais tem interesse em fazer oferta superior a 9.500? 9.500 condicional online. Autorizado? 9.500, então já foi autorizado. 9.500 é venda. Próximo lote 71 é um Chery Tigo 2.0, 10.11. Tigo lote 71. Tem uma oferta no Tigo para 9.500. 9.500 é uma oferta pelo Tigo, tem 9.500. 9.500, 9.500. 9.500 tem uma oferta pelo Chery Tigo, eu tenho 9.500. 9.500, 9.500. 9.500 eu tenho autorizado a venda. Alguém mais tem interesse em fazer oferta superior a 9.500? Preciso de 500, pode ser 10? 10.000. 10.000 tem uma oferta pelo Tigo, eu tenho 10. 10.000 no Tigo, 10.000? 10.000, 10.000, 10.000. 10.000 tem uma oferta pelo Tigo, eu tenho 10. 10.000, 10.000, 10.000. 10.500 é online. 10.500 entrou online. 10.500, 10.500. 10.500, 10.500. Alguém mais? 10.500, uma. 10.500, duas. 10.500. Vem de online. Tchau, mãe.